E aí rapaziada tudo bem com vocês? Estamos trazendo mais uma brincadeira aí para o canal rapaziada E qual é a brincadeira de hoje? É simplesmente que todo mundo joga Jogo da velha rapaziada E como vai funcionar? Nós temos aqui 4 copos Para diferenciar eu peguei um rosinho vermelho E como é que vai fazer? Nós vamos colocar em blocado aqui E vamos tentar desembolcar e se cair assim nós marcar um ponto e pode marcar em qualquer canto aqui que quiser E como é que vai funcionar também? Quando for minha vez eu só posso sair... eu vou tentar emborcar Se emborcar é a vez de Gabriel Aí ele vai ficar... ele vai tentar até conseguir Aí quando conseguir aí vai minha vez Então... bora começar rapaziada Então tá aqui Jonathan e Lalinha Lara Flávia rapaziada E eu e Gabriel Certo? Vai ser assim as equipes Tu vai ficar com rosas Minha amor, você vai ficar com rosas Beleza É mais leve É mais leve Próximo vai dizer valendo Valendo Vai Lala vai Lala Vai Lala Vai Lala Então, vamos para outra rodada, rapaziada. Valendo. Marca, marca, marca. Boa. Vai, Gabriel. Vai, vai, vou. Vai, eu. Então, rapaziada, nós estamos com 2 a 0, rapaziada. Vamos ver quem vai ganhar o prêmio de hoje, beleza? Então, vamos lá. Valendo. Valendo. Vai, vai. Vai, Lalo. Vai, Lalo. Ali. Ai. Rodada 3 a 0. 3 a 0. Então, bora para a próxima. Não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou para a próxima. Vai, Lalo. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Boa, Marca, boa. Eu achava que você ia ganhar. Vai, mãe. 4 a 1. Então, bora para a próxima rodada. Calma aí. Deixa a produção dizer que está valendo que nós começamos, beleza? Valendo. Vai. 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 rapaziada foi por pouco eu quase perdi então bora para a próxima rodada agora ela nem gabriel tá vendo pois assim então nós vai para a próxima rodada Próxima rodada é pra vocês que nós estamos com seis É eu que começo, não? Tá vendo? Ganhemos de novo rapaziada, é muito bom isso 7 a 2 E vamos pra próxima rodada, quem é? Não, é ali 2 vai Não é ali 2 É que vocês dois já foram E aí, então vai, não gente. 3, 2, 1, já! Esse é deles. Vai, vai, vai! E aí, caiu! Vai, 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 Juna! Vem! Vai, 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 vai! Vamos lá, vamos lá, não é de manhã. E aí, não, não, ei, e aí! Fechou! Ganhamos. Que funisca! Bateu a e aquilo! Pronto, agora é o nosso começo, né? Pronto, rapaziada, tá três às sete. E aí? Vamos para a última rodada. E nós vamos com seis a três. Então, bora lá, começou. Já ganhou, né? Já ganhou, já ganhou. Coloca ali. Bicho, bote, bote agora. Vai, 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 bora. Consegue, Gabriel. Consegue. Consegue, Gabriel. Consegue, Gabriel. Aê, batemos. Consegue, Gabriel. Batemos, tá? Batemos aqui, ó. Então, rapaziada, ficou assim. Quatro. Aceito. Ganhamos de lavado. Então, rapaziada, eu vou pegar o prêmio agora para os ganhadores, que são eu e Gabriel, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Então, já vai metendo o dedo no like aí enquanto eu vou buscar ali o prêmio. Pronto, rapaziada. Tá aqui o prêmio de nós dois. Uma caixa de bi. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, rapaziada. Tchau. Tchau.